Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Estou com essa multimídia da Pioneer 5180, ela não está lendo o pendrive. Aqui a multimídia já está aberta, tira alguns parafusos aqui na parte de trás, algumas peças, dobra a placa aqui na frente para fazer a manutenção e se você for dono de uma multimídia como essa, o serviço aqui é um pouco complicado, eu aconselho você a procurar um serviço autorizado. Se por acaso você pegar uma multimídia como esta e não estiver lendo o pendrive, o que você faz aqui? A primeira coisa é medir aqui os 5 volts. No caso dessa aqui eu fui medir e não tinha os 5 volts, então o pendrive estava sem alimentação. Segui aqui a trilha de alimentação do pendrive, tem um CI aqui na parte de cima, esse CI está sem alimentação e a trilha desse CI aqui, ela dá aqui embaixo, olha só que nós temos outra fonte. Então aqui você já fica sabendo aí como é que funciona esse rádio, se por acaso você pegar um rádio como esse também aí, sem estar lendo o pendrive, de repente pode ser o mesmo problema. Então aqui nós temos USB, fonte do USB, do pendrive e aqui um capacitor estourado. Estourou legal aqui, chegou a estourar, entrou em curto, estourou a trilha aqui e perdeu. A alimentação aqui entra os 12 volts, entra nesse CI, faz a fonte e aqui chegou a estourar a trilha. Os 12 volts aqui ó, ele vem direto aqui ó, da bobina, vem por essa trilha, passa por esse diodo, o diodo é que ele não chegou a queimar né, com o capacitor em curto, já testei o diodo, ele tá bom. Então aqui só foi a trilha mesmo aqui, acabou estourando aí com o curto, aí desse capacitor né pessoal. O famoso capacitor em curto. A entrada da alimentação ó, tá vendo, entra nesses três terminais e esse CI aqui ficou sem alimentação. Então vamos fazer a troca desse capacitor né, vou tirar ele daqui, vou dar uma limpada aqui nas trilhas. Deve ser um capacitor de baixo valor, que aqui na parte de cima, esses dois pontos já tem um capacitor ali pessoal. Esse capacitorzinho ele já tá ligado aí, fazendo essa filtragem aqui desses 12 volts. Então aqui eu vou colocar um capacitor aí de 100NF, 200NF mais ou menos, aí pra dar uma filtrada extra aqui nessa alimentação. Então vamos lá tirar aqui o capacitor, vou dar uma limpada primeiro, vou mostrar pra vocês e depois eu vou colocar aí outro capacitor. Agora aqui já sem o capacitor deu pra ver bem o que aconteceu, a trilha lá chegou a romper aqui ó, estourou legal hein. Então um ficou sem aqui a alimentação do circuito integrado. Então vamos colocar aqui um outro capacitor né pessoal. E essa ligação aqui eu vou deixar um fiozinho fininho aí né, caso aconteça novamente o fio fino ele sirva aí como um fusível. Tá aí o capacitor no lugar, ligação aqui refeita, através aqui de um fio fino, caso ocorra algum problema o fio aqui é mais fácil se romper. Agora vamos terminar aí de montar o rádio né pessoal, vamos torcer aí pra funcionar essa fonte. Ultimídia ligada, coloquei ali um conector, tô fazendo aqui a leitura. Tá aí os 5 volts, eu não tinha esses 5 volts, por isso que o pendrive ele não funcionava. Então aqui por sorte só foi aqui o nosso capacitor que estourou, interrompeu a trilha e deixou de alimentar aqui a fonte do USB. Tá aí, o problema agora está resolvido. Agora com o rádio já fechado, vamos testar aqui o nosso USB. Ele não aparecia aqui ó, nessa lista. USB, tá aí, tá fazendo a leitura. Já tá tocando aqui ó, já está funcionando. Então é isso aí pessoal, um vídeo curtinho aí, só pra você ter noção de como funciona essa multimídia. Se você pegar uma dessas, você não vai ficar aí tão perdido, pelo menos você vai saber o caminho ali da alimentação do pendrive. Certo pessoal? Se você gostou deixa o seu joinha no meu vídeo, se inscreva em meu canal, pra você tá recebendo aí mais dicas de conserto e de eletrônica. Então é isso aí pessoal, valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.